Música Cara, aqui tá um calor tremendo, como sempre. Até cai uma chuvinha de vez em quando, mas ó, o calor permanece. Agora tem uma galera ali atrás que tá suando além da conta, sabe por quê? Porque eles estão mandando bem no crossfit. Essa modalidade chegou aqui no Amapá e ó, tá sendo muito bem realizada pelo Marcio Ribeiro. Ele que se especializou no assunto e tem uma galera, Márcio, que tá mandando bem aqui, né? Fala pra mim, quantas turmas já aderiram ao crossfit? Ó, no crossfit Macapá tem já um ano, aí Márcio vai fazer um ano boxe, né? Foi bem aceita a modalidade aqui em Macapá. Hoje o boxe existe 11 turmas, essas 11 turmas é dividida, tem duas turmas kids pra criança, né? E graças a Deus a população veio e gostou da atividade. É uma atividade diferente, é um treinamento funcional de alta densidade, com movimentos variados, né? Quem quer perder peso, ganhar condicionamento físico, o crossfit traz isso, né? Agora é importante as pessoas saberem que é preciso ser realizado por um profissional que entende do assunto, né? Porque a gente vê várias pessoas fazendo o famoso treinamento funcional, mas não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, o crossfit é uma atividade de alta intensidade, né? A gente sempre pede pra procurar o profissional capacitado, profissional que tenha um level 1, que é da crossfit mesmo, a certificação deles. Crossfit não faz mal, o que faz mal pra pessoa é um mal profissional realizando essa atividade. E aqui sempre tem um acompanhamento, né? Assim, acaba tendo um profissional exclusivo pra acompanhar, corrigindo a postura, corrigindo a execução do movimento, né? É correto. Aqui nós temos sempre o coach, né? Que é o responsável do boxe, e sempre tem mais um professor auxiliando por trás, né? Orientando na forma de agachamento, né? Auxiliando no levantamento de peso olímpico. Isso leva pro aluno sempre ter a motivação, né? Pra estar evoluindo no treinamento. Agora, Márcio, indicação do crossfit. Tem alguma idade de tantos, há quantos anos? Como é que funciona? Ó, eu falo pra todo mundo que o crossfit é pra todos. Hoje eu tenho turmas kids, de crianças de 8, de 6 anos até 12 anos. Eu tenho um senhor de 70 anos que faz normalmente a atividade. Claro, entre as, as crianças são adaptadas a alguns movimentos, e os idosos também são adaptados a alguns movimentos pra eles. Mas que cada um respeita o limite do seu corpo, né? Exatamente. A gente vai respeitando a capacidade física de cada um, né? E sempre aconselhando não tomar muitos suplementos, né? Nós tivemos um caso em Brasília, que um aluno foi a óbito por conta de tomar termogênese. Sendo que a atividade de crossfit já é e tem alta intensidade. Ele tomou um termogênico e já aumentou o batimento dele e a atividade também acelerou muito mais. Então, infelizmente, aconteceu isso. Mas crossfit não mata, crossfit faz um bem danado pra todo mundo. Crossfit é uma atividade esportiva muito importante. Você ganha condicionamento físico, você ganha força, você ganha agilidade. E a perda de peso é muito grande. Acho que, acima de tudo, é a qualidade de vida. Agora, a mulherada e os homens também sempre procuram pra famosa perda de peso, né? Engraçado que a gente brinca muito aqui que as meninas, as mulheres se preocupam mais com a beleza que os homens. A maioria da turma aqui, praticamente, a maioria é mulher. Agora, fala uma outra coisa pra mim. Dentro do crossfit, como é que funciona o treinamento só pras pessoas que estão lá em casa e ainda não conhecem a modalidade entender? Porque eu vi agachamento, eu vi corrida de 400 metros, vai e volta. E o que tem mais? Ó, além disso que você falou, tem levantamento de peso limpo, tem técnica de LPO, tem técnica de ginástica, tem argola. A gente brinca aqui que o adulto vira criança, o adulto fica de cabeça pra baixo. Tem várias atividades que a gente faz, assim, um treinamento funcional com o corpo dele, mas respeitando o limite dele. Melhora a resistência, porque eu vi uma galera aqui do MMA, lutador de boxe, tá todo mundo envolvido nesse processo. É, exatamente. Hoje, quem procura muito crossfit são bombeiros, policial militar, tem alguns agentes do BOPE, né? E lutadores de MMA e jiu-jitsu, pra que ganhe, pra eles melhorarem o conhecimento físico deles.